Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2020 aqui no canal do Velocidade Alta. Eu sou o Dom Moran e chegamos em mais um episódio da nossa série do... Opa, tô meio... Da nossa série do My Team. Estamos na quarta temporada com a equipe Velocidade Alta F1. Estamos aí na décima posição do Campeonato de Pilotos com 70 pontos. No Campeonato de Construtores estamos na sexta posição com os mesmos 70 pontos. Significa que nossos companheiros de equipe não fizeram pontos, né? Nem o Serginho quando estava na equipe, nem o Raghunathan agora, mas não estamos focando nele. Nosso foco é em achar um companheiro de equipe de elite para a próxima temporada. Bom, vamos tentar aqui hoje no Japão buscar mais pontos. Vamos preencher a nossa agenda de atividades. Temos aqui cinco dias. Então vamos fazer o seguinte. Vamos aqui. Um de dois dias, patrocinador, aerodinâmica e esse aqui também, ó. Pá, aqui na gama, grana. Vamos aqui no P&D. A gente tem uma peça da aerodinâmica que vai chegar no dia 29 de setembro. A corrida é no dia 8 de outubro. Então a gente vai ter ela na mão agora. Vamos aqui seguir desenvolvendo a aerodinâmica, porque o Chassi nós somos a segunda equipe no ranking. E na cadeia cinemática nós somos também a segunda equipe. Então vamos seguir desenvolvendo a aerodinâmica. Vamos nessa peça aqui. As aletas móveis da asa dianteira também vai dar um bom ganho no nosso carro. Chega antes do Japão, graças a Deus. Vamos ver essa peça pequenininha também que dá para desenvolver aqui, ó. Pô, chega antes do Japão, perfeito. Tudo vai chegar antes do Japão. Olha aí o salto. A gente vai passar a McLaren e vai ficar muito próximo das grandes equipes. E aí a gente depois vem para desenvolver essa peça aqui, ó. Beleza, três peças. Olha como é que a gente vai... A gente deve superar a Red Bull, hein. Vamos avançar aqui a nossa agenda, porque tem evento exclusivo. Ó, uma peça já chegou. Olha aí, Duto Redesenhado já chegou. Beleza. Nossas peças novas ficaram prontas sem problemas e vão estar no carro para o próximo fim de semana de corrida. Ó, temos um evento aqui com a Brown GP no Azerbaijão. Vamos fazer, porque é importante. Deixa eu só mostrar como é que está aqui. Falta só uma peça para chegar. Mais duas já foram. Ó, falta só essa aqui que a gente pediu. Essa aqui é a próxima e essa aqui também. Beleza. Então vamos para o evento aqui com a Brown GP. Vale dinheiro e vale fama. E vamos torcer para que a gente consiga, para a gente poder acumular isso aí também no nosso patrimônio. E vamos lá. Tchau, tchau. 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 Bom, pessoal, conseguimos aí o evento, conseguimos completar, a peça aqui da aerodinâmica chegou, olha aí, passamos a Red Bull, temos aí 1.700 pontos, dá até pra gente continuar atualizando, ó. Então, vambora, a peça aqui chegou baratinha, 900, mas vamos aqui nessas placas terminais da asa dianteira, beleza, obviamente a gente vai chegar depois do Grande Prêmio do Japão, aí já seria demais, beleza, e aí a gente depois vai aqui no halo também, ó, aí quando a gente atualizar o halo a gente vai subir lá pro topo. Bom, vamos aqui avançar aqui, tem mais um evento pra fazer no dia 7, mais dinheirinho em caixa, beleza, então vamos pro nosso fim de semana no Japão, eu vou pros treinos livres ganhar mais bons recursos e vocês fiquem aí com a magia da edição e a nossa melhor volta na classificação. Bom, vamos lá. 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 Bom, pessoal. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. 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 Segura, McLaren, não quero ninguém na minha asa. Boa, boa, peça um segundo na posição, hein. Vambora, pra cima do Santos e do Norinho, quero zona de pontos. Olha aí. Será que dá? Se der, vamos, hein. Gastar tudo que a gente tem aqui, ó, ó, ó. Ó, vai dar, hein, vambora, 130R. Segura, segura, Sancho, que eu tô indo. Quase que eu literalmente fui, né. Vambora, Norinho. Segura. Vambora. Vamos pra cima, tentar entrar na zona de pontos, hein. Caraca, o Hamilton é o nono, hein. Tá bem das pernas do Hamilton não, hein. Vambora, tô do lado do Norinho. Vou tentar repetir a manobra que a gente fez pra cima do Santos na volta anterior. Vambora, é agora, hein. Três décimos. Coitado que aqui não tem DRS. É, mas com o Norinho não funcionou não, hein. O Norinho não foi, hein. Vamos ver na reta. Caraca, Norinho. Vamos ver na próxima volta já com DRS. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai dar, hein. Ai, caraca. Achei que não ia, mas deu, hein. Beleza. Décima posição, hein. Vambora, pessoal. Vamos antecipar a nossa parada pra volta número 5. Botar pneu médio. E ver o que acontece, hein. Vambora. Alguém vem, ninguém vem. Então, beleza. Vamos pegar a pista livre. Passa o Williams também, que eu quero... Ninguém perto de mim. Pra não ter problema, hein. Vambora. Bora, 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 bora. Vamos acelerar com tudo agora. Vamos ver se a gente consegue se aproximar do Hamilton e do Ricardo, hein. Não temos mais paradas programadas. Ó, estamos a 6 segundos do Latif, hein. Ó, baixamos aí pra 3 segundos e meio a vantagem do Latif, hein. Tem gente no box, hein. Bora, vambora, vambora. Hamilton e Ricardo, pelo visto, pararam agora. Então, com uma volta não vai ser o suficiente, mas... Pelo menos, acho que a gente se aproxima. Ermeu, ermeu. Bora. Olha aí, Hamilton saindo. O Stroll já ficou um pra trás. A gente vai colar no Latif nessa volta, hein. Espero que seja num ponto bom. Não vacila não, Dan. Sai daí! Hamilton ainda voltou bem na frente. Acho que a gente não tem ritmo. Segura. Aqui a gente consegue pegar o DRS do Latif. Difícil, né. 1.6 ainda. O Renek acabou de passar o correio. Tudis, o Latif segue. Êêêê! Bora, mais gente no box, hein. Bora, mais gente. Porgan gráfico. Põe lá, põe lá. Tá ali antes do Harkin, ver se a gente consegue, hein. O carro tá colado. Vambora. Segura o Atif. Que isso, irmão? Foi, foi, foi. O Ricardo botou pneu duro, hein. Baixou a diferença do Hamilton dele pra menos de 5 segundos, hein. Bora, tem mais gente no box, hein. O carro de pneu duro pode ser uma boa, hein. Bora, vamos voltar pra nossa zona de pontos. Segura. Bora, galera, no box. Nossa décima posição tá assegurada. Vamos ver o que a gente consegue fazer, hein. 4.1, vai ser difícil. Mas a gente vai buscar. Vambora, pessoal. Vamos abrir a última volta aqui. Antes, precisamos salvar o jogo pra garantir. Segura. Satia essa corrida, hein. Vocês já viram aí que o Hamilton e o Ricardo estão muito à frente. A gente não conseguiu buscar. A gente tá, pelo contrário, tendo que se defender aqui do Norinho e do Sainz. Pelo menos vamos salvar um pontinho, o que é muito importante. Depois de cruzar a linha de chegada aqui, faltaram 4 etapas pro final. Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi. E aí a gente vai direto pra quinta temporada. Se Deus quiser, com um companheiro de equipe mais forte, hein. Fiquem ligados que a gente vai tentar buscar um companheiro de equipe do top 3 das equipes, hein. Fiquem ligados, hein. Vambora aqui que o Norinho encolou, hein. Vambora. Saiu forte aqui. Vambora. Olha aí, Verstappen faz a volta mais rápida e vence a corrida. A gente consegue se defender aqui do Norinho. Então vambora aqui. Chicane. Curva da vitória. Salvar o décimo pontinho, a décima posição que vale um pontinho. Ah, valeu. Rapaz, tô esgotado, cara. Que corrida desgastante. Uh. Filão do dia, aí. Danzinho bolado, sempre te olhando, pedindo like e inscrição, hein. Olha aí, o resultado final. Sete pontos do Stroll. Estamos caminhando e vamos buscar. E o Leclerc vai depender se a gente vai conseguir alguma vitória perdida por aí. Temporado de construtores. Estamos aí na sexta posição com 71. Alfa Romeo não ameaça. E a Ferrari já tá bem distante. Vai ser muito difícil buscar. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero realmente que você tenha gostado. Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa seu like. Avalia, é muito importante pro nosso trabalho. E se inscreve aqui no canal do Velocidade Alta. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Ajuda o nosso crescimento pra que a gente possa melhorar e trazer vídeos cada vez melhores para você. Aí na tela tem mais dois vídeos pra você seguir acompanhando o nosso trabalho. Eu te vejo amanhã no Grande Prêmio dos Estados Unidos. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Valeu. Fui!